Para nós é um dia muito importante, esteve aqui hoje o Sr. Ministro do Ambiente a apadrinhar esta iniciativa e um orgulho, temos um protocolo com a GEOTA, com a Câmara Municipal de Alcanena para retirarmos este açude, o Rio Alvelo. O Rio Alvelo durante muitos anos foi um rio que foi notícia pelas piores razões. Muita poluição, muitos problemas ambientais e hoje nós temos várias soluções para aquilo que é voltar à naturalidade deste rio, de que ele regresse àquilo que era no passado. É um caminho difícil, mas felizmente aqui estamos em vaqueiros, a população de vaqueiros é uma população bastante sensibilizada para os problemas ambientais e nós temos vários projetos, este é um passo muito importante, é a primeira vez que isto se faz no nosso país, é a primeira vez que é feita no nosso território, mas nós temos outros projetos, nós temos a renaturalização de todo este rio até perto, através de um programa de fundos comunitários que vêm da APA, com o Ministério do Ambiente e portanto estamos a dar passos muito concretos para que possamos devolver este rio às populações como ele é. Um agradecimento muito especial à GEOTA que nos tem instigado a sempre ir mais além estas matérias ambientais e nós estamos disponíveis para trabalhar todas estas matérias, não só com outros municípios, com o Ministério do Ambiente, com a APA, com a GEOTA, com todas as organizações que o queiram fazer. Eu tenho também de fazer aqui um agradecimento especial à nossa divisão de Ambiente e Sustentabilidade, a GEOTA Maria Germão, a toda a equipa, ao meu vereador Nuno Roussa, à minha ex-vereadora Inês Barroso, que desde sempre trabalharam estas matérias e nós hoje temos esse orgulho, é uma marca nossa, temos projetos muito ambiciosos, o Reabilitado troço a troço que nós, conjuntamente com a população, com as juntas de freguesia, com as escolas e também já muitas empresas, através daquilo que é a responsabilidade social, a recuperarem troços de rio para nós é um grande orgulho e nós já temos vários quilómetros de rio requalificado e queremos continuar a fazê-lo. Temos no nosso território um problema grande, que é o Rio Tejo, eu disse isso ao Sr. Ministro hoje na minha intervenção quando falei, é uma preocupação, nós estamos hoje em Afluentes, mas o Rio Maior, que é o Rio Tejo, também precisa de uma atenção muito grande. A APA está a trabalhar em muitos aspectos desse, eu sei que organizações como vocês também, como o Geota, está a trabalhar nisso, mas nós temos que ter um grande foco também nesse rio, porque efetivamente há uma grande biodiversidade, há uma grande preocupação de todos aqueles que hoje vivem próximo do rio, daqueles que dependem do rio com os problemas que têm. Portanto, temos muito caminho para fazer. Felizmente as novas gerações estão mais sensibilizadas e as novas gerações estando mais sensibilizadas, é mais fácil fazer esse caminho e é aquilo que temos feito e vocês têm tido um papel preponderante, o Geota, nesse aspecto e nós só temos de agradecer por isso mesmo.